Fala aí rapaziadinha, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal E dessa vez vamos fazer um teste Vamos fazer uma abertura de pacotes Que é aqui, PlayerPix, né? PlayerPix 80+, pra quem escolher fazer Tá bem tranquilão de fazer, eu resolvi fazer realmente aqui pra testar juntamente com vocês se tá valendo a pena ou não Se por acaso sair muita forragem ilegal, posso fazer o Grand Tots que tá ativo aí Mas eu duvido muito, a galera falou que não tá lá a melhor coisa do mundo não Mas por que que tá bem mais tranquilo de fazer esse DME de melhoria do que os que saíam anteriormente, né? Simplesmente porque você precisa usar apenas 8 jogadores E desses 8 jogadores, apenas 2 deles tem que ser raros E aí fica um pouco chato, por quê? Porque precisa de meia esquerda e ponto esquerda, ponto direita e meia direita É por isso que acaba sendo um pouquinho chato de se fazer Mas pra você que quiser fazer, você pode colocar aqui cada uma nas suas posições Desde que tenha pelo menos um link, tá? Tipo assim, se você colocar meia esquerda e ponto esquerda, nem precisa linkar ninguém Mas se você não tiver meia esquerda e ponto esquerda e não quiser comprar Porque realmente pede muito Você pode utilizar a lateral esquerda aqui em algum desses Eu fiz aqui realmente alguns Fiz 15 packs, que foi o que minha forragem dava pra fazer E basicamente é isso, tá rapaziada? Vamos testar se tá valendo a pena ou não fazer aí esse DME Antes de começar, né? Confere se você tá inscrito aqui no canal Não esquece de deixar aquele seu like chavoso É se inscrever, caso não esteja inscrito E basicamente é isso Ah, outra coisa, só pra finalizar a gente começar a abrir os pacotes Lá no meu Instagram, tá rolando um sorteio de dois FIFA 22, mano Então você tá marcando bobeira aqui, papai Vai lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, mano Vai lá e participa dessa parada, véi Vai que você ganha aí os FIFA 22, né? Vamos começar São 15 packs Então tem 12 aqui na frente Tem uns caras repetidos aqui Se tirar pelo menos uns dois caras de overall alta aí Eu faço pelo menos um garantia tots aí pra vocês, então Vamos pra cima Eu tô sentindo que a sorte tá nesse aqui, ó Beleza, melhor escolha 80+, vamos ver quem é o cidadão Já não é nada que presta É somente um 82 Ver o Milik, que eu já tenho, e ver o Nani, né? Por que que eu não abri essa parada na época que o Nani tava totes? Agora eu tenho que me contentar com o Perim 82 Então esse aqui já não pagou o DME Já tomamos na jabiraca, já Vamos abrir o primeiro? Porque talvez o primeiro tenha uma força do universo agindo sobre ele ali, ó Veio um 84 Aí se você falar assim, uns 84 tá pagando o DME Ontem saiu o... Na verdade saiu no dia que eu tô gravando É na segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo pra vocês Saiu aquele 90+, e 88+, Então assim, uns 84 hoje devem tá ali na faixa de 6 mil coins Então você tirou pelo menos um 84 Meio que paga o DME Então esse aqui a gente deu sorte Pagamos pelo menos o DME, né? Então por enquanto tamo igual Igual não, né? Tamo no prejuízo Porque o Perim não pagou Então tamo no prejuízo, né? Não tem nada de igual aqui Um 84 só até agora Vamos lá, vamos lá Fui aqui no último Não tem TOTS no último Olha! Olha, olha O Ortiz 88 de overall E os outros dois eu já possuía, né? Não me ligando não Pensei que fosse trote de novo Vamos olhar o Ortiz A fera aqui no... Ah, mas que que é isso, cara? Como que aí me lança um cara desse com 3, finto, 8 pernas ruim? Mas beleza, ó Aceleração ok Pique legal Finalização ruim E fosse chuchu de longe Bom, né? Talvez até vou montar um timinho Vou brincar Visão mais ou menos Cruzamento horroroso Passe curto lançamento Boníssimos Ah, olha a agilidade desse cara Quanto que ele tem de altura? 1,77m Ele é alto na defesa Mano, esse aqui Esse é um baita primeiro volante Mas vai linkar com quem esse aqui, mano? Olha a agilidade e equilíbrio dele Muito bom Interceptação boa Só perca no cabeceio mesmo Bom jogador Não sei nem quanto que tá Deixa eu olhar no futebinho aqui Eu vou escolher ele, né? Aqui eu acho que já paga Todo o nosso DM Esse bem que não vai custar nada Porque não serve pra usar, né? Mais 20k Já paga ali pelo menos uns 3 DMs Paga pelo menos uns 3 DMs Vamos nesse aqui do ladinho dele? Quem sabe? Quem sabe do ladinho dele Não é Tots 85 Rapaz Eu vou te falar que no final das contas Eu vou sair com lucro aqui nessa parada Não vou não? Eu vou continuar nessa pegada aqui, mano Tá gostosinho fazer isso aqui Eu vou apertar aqui do lado do Luiz Alberto Aí foi só porque eu falei Ver o Rubem Dias Então beleza Eu já abri 5 Faltam mais 10 Se eu tirar pelo menos mais um cara 86 Eu acho que eu vou fazer o garantia Tots lá, mano Aquele 81 E o foda que 88 é ruim O outro é ruim pra caralho também Mas todo mundo é forragem, né? Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos no lugar do lado, né? Desse cara do Perim aqui, mano Vamos ver o Perim aqui Se por acaso o Perim traz algo de legal Meu Deus Gignac, mano Ai, 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 ai O foda é que Tots não vai vir Porque se vier Tots vai ser um cara muito bom, né, mano? Se vier um Tots vai ser um cara muito bom, véi Vamos lá aqui do lado de Nha, então Porque parece que a sorte pra esse lado de cá Tava um pouco mais saborosa O Hazard, pelo menos Hazard também não paga o DME, né? Hazard também não paga o DME Já, já a gente vai fazer as contas ali Se tá pagando ou não Vou fazer as contas pra vocês ali Baseado no preço de cada jogador E falar no final se pagou ou não o DME Se tá valendo a pena ou não de se fazer E aí, outro 83 Outro Vanderbik Até ok, até ok, até ok Vamos neste cara aqui Este cara parece que ele tá me chamando, tá ligado? Eu sou o Cristiano Ronaldo, vim Não O Tadit O Tadit tá imitando ele Só pode Tristeza Falta mais seis só Só mais seis Vamos, minha filha Vamos, minha filha Vai, ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Rapaz Já pôs Sus Não, já pôs Sus Beleza, ele foi pra lá Ele foi pra lá Eu acho que eu vou ter que calcular aqui Vamos calcular aqui numa média Na verdade, vamos calcular depois Deixa anotado o SUS aqui É, e deixa calculado Faltam mais cinco só, mano Faltam mais cinco E a gente vai descobrir se pagou ou não o DME Vê o Gonçalo Guedes Esses raros eu vou colocar na média de mil coins Vou colocar abaixo o preço do mercado Só pra ver realmente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Faltam mais quatro só, mano Será que vai vir um TOTS, pelo menos? Ó, ó A Obameyang Desse jeito aqui já paga, viu? Desse jeito aqui já paga bem o DME, viu? Não tirei TOTS, não tirei ainda Mas que já paga o DME Muito bem, já paga aqui Agora vem um Zeco Que eu já possuo também Então, beleza Eu tô lembrando Eu tô lembrando ali dos que eu já tenho E dos que eu não tenho também Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, assenso Nada demais E agora o último eu vou falar pra vocês Se pagou ou não aqui É o DME Vamos lá, vamos lá Quanto que eu gastei pra fazer isso aqui? Não é, TOTS também Beleza, viu? Minai, fechou Fechou a casinha Vamos fazer a conta agora? Eu gastei pra fazer 15 15 packs que eu usei, né? Teoricamente eu não gastei nada Mas se eu fosse comprar no mercado Eu vou colocar 7 mil coins cada um Vou colocar o preço um pouco mais alto Eu teria gastado 105 mil coins, tá? 105 mil coins então Eu vou colocar cada 83 na média de 3 mil coins, tá? Vou colocar abaixo Então só com os 83 eu teria um lucro ali, né? Vamos calcular aqui De 15k, beleza? Isso só com os 83 O dinheiro, vamos colocar ele a 8 Então eu já estaria ali com 23 Cada um desses jogadores 82 aqui Eu vou colocar 1.500 coins Então 1.500, 3.000, 4.500 Vamos passar pro lado aqui, ó 4.500, 6.000 E eu tirei mais 2 ali, né? Mais 9.000 então Rapaz, eu acho que não vai apagar o DME não, hein, rapaz? Acho que não vai apagar o DME não Tá faltando que eu colar aqui o nosso Albameyang Que hoje está custando aqui Mais ou menos 23.000 coins Tá custando o Albameyang Então mais 23 Foi pra 55.000 Rapaz, Luiz Alberto tá 11 Vai pra 66 E a gente tem o Ortiz aqui, cara Que no preço 88 Eu acho que ele vai ficar Umas 30.000 coins, tá ligado? Quando estabilizar o preço Então deu 96 Tivemos prejuízo Tipo assim, não foi tão ruim Poderia ser pior Então o vídeo que eu tinha hoje pra vocês era isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa aqui também nos comentários Fiz o Play Epic Tirei tal jogador Pagou, valeu a pena demais Pra mim Mais ou menos Deu pra pegar umas forragezinhas Tamo junto Que é um abraço É nóis E eu fui Tirei tal jogador 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 Legenda Adriana Zanotto